Fala pessoal, tudo bom? Já vim aqui falar um pouquinho o que eu achei sobre Nativa Spa Rosely da Oboticário, super lançamento né? E a decepção dessa vez Bom, mas antes vou pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva você que gosta da Oboticário vai saber das promoções, dos lançamentos e das novidades tudo antecipadamente se inscreva no canal, deixe aquele like pra ajudar e ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então, estou aqui com a amostrinha do Nativa Spa Rosely, experimentei achei muito bom ele e aqui fala assim, ó Nativa Spa te convida a sentir a vida de pele e alma a loção revitalizante desodorante Nativa Spa recupera a pele sem vida sua forma conta com um exclusivo brand de rosas e gotas de quinoa que melhora visivelmente a textura da pele e desenvolve o vício desde a primeira aplicação além disso, hidrata profundamente dosodoriza e nutre a pele deixando macia e iluminada então na verdade eu tenho ganho mais uma amostrinha que eu mandei pedido né e por que que eu falo que eu estou decepcionado? não é por causa disso que não então, porque esse creme aqui eu achei maravilhoso ele já fala o que ele estou decepcionado com a Oboticário de novo porque eu fui mandar pedido no primeiro dia da campanha dessa campanha aqui, campanha 5 que é o lançamento, né fui pedir o Body Express para fazer resenha na verdade para o canal e simplesmente não tem ou seja, não tem produto para vender não sei por que que lança alguma coisa se não tem produto para vender é uma decepção só isso tipo, no primeiro dia então, é complicado, né bom, falando da na loção então que eu ganhei na loção pelo menos para experimentar, né posso falar o que eu achei dela bom, eu não sei o Body Express como está ou os outros produtos da linha mas a loção é maravilhosa vale muito a pena experimentar, comprar ela tem uma textura super grossa ela e o cheiro é maravilhoso o cheiro dela esse brand de rosa que eles pegam tem nele dá um cheiro muito feminino, delicado até mas é muito gostoso mesmo não gosto de passar muito da tênis por causa desse aqui tem muito pelo fica meio que melado mas esse aqui ele sobe rapidamente mas o cheiro é muito bom mesmo então se você está pensando em comprar passe na Boticário experimentar que você vai se apaixonar por ele é um cheiro muito agradável muito gostoso mesmo e a textura dele dá para ver que nutre muito bem agora o Body Express deve ser maravilhoso também porque eu senti aqui na revista é um cheiro muito gostoso mesmo deve ter uma pouca diferença eu acho que do hidratante mas é muito bom mesmo Boticário sentou em cheio lançar essa linha aqui então o vídeo de hoje é só para falar sobre isso aqui bem rapidinho que eu achei do hidratante porque eu consegui experimentar o hidratante não consegui ver o desodorante nada mais aliás porque estava tudo em falta e para contar essa decepção de novo certo Boticário por favor vai lançar algum produto tem e pronto entrega então né deixa o like no vídeo se curtir comente aí o que vocês acharam dessa nova linha nativos para rosê então se vocês já experimentaram porque eu achei muito bom muito bom mesmo e é difícil gostar de hidratante viu mas esse aqui é muito bom então comente aí o que vocês acharam principalmente quem conseguiu comprar o Burst Press porque eu não consegui beleza se ainda não me segue no Instagram vou deixar aqui no box de informação também segue lá é Silcio Santos André Line oficial agora tá até a próxima então